Acabei esquecendo uma das coisas mais importantes aqui da casa, que é isso daqui, ó Se liga, ó a mão, caraca, eu sou muito magro, né, mano? É isso daqui, ó E, finalmente, casa nova, tudo novo aqui pro canal Porque eu, como eu falei pra vocês, não sei se o áudio vai estar bom por aí, foda-se Ó, o cozinho Eu falei pra vocês que eu estarei alugando uma casa E eu acabei alugando um apartamento porque eu sou retardado mental Não, é sério, continuando, né, sem mais interrupções Eu acabei alugando um apartamento Eu vou mostrar ele, talvez, menos a cozinha, porque a cozinha está fodida Pra caralhinhos Mas eu tô de look novo, cabelo cortadinho, ó que coisa, que fudido, meu Deus Sou foda, né E eu ainda também não sei fazer vlog, porém, foda-se Eu tô aqui de frente pra janela porque aqui tem luminosidade Não sei Eu também não vou mostrar a minha janela porque bem na frente tem um... É, eu não vou falar, né, senão já vai dar dica É, tem um lugar que é um ponto aqui de Criciúma, não é bem ponto, parece que eu sou uma puta, né Mas não, tem um lugar aqui onde as pessoas se reúnem Eu tô bem na frente, literalmente na frente Pega na avenida, eu posso falar que é na avenida E é complicado porque tem muito barulho Eu vou tentar dar um jeito nesse barulho O eco também é muita coisa porque eu tenho algumas coisas, como vocês podem ver Que ainda tá jogada aqui Mas que eu vou me livrar disso daqui Eu não sei como que eu vou fazer isso, mas eu vou tentar me livrar disso Mas é isso, agora eu tenho uma sala de estar, como vocês podem ver Cara, é uma sala de estar não, né Isso daqui é um quarto, uma cozinha e um banheiro Tu dá dois espaços, tá na cozinha, dá três Tu já tá no quintal do vizinho É uma coisa muito estranha, mas é legal, eu gostei desse lugar Tem umas paredes brancas, ok E tem um treco aqui que eu já mostrei pra vocês Mas é isso, eu estou feliz Com certeza vai ter mais vídeos aqui pra vocês Ok, porque agora sim vai dar de gravar vídeo, né Porque antes não dava Por causa do barulho, porque onde eu morava era muito difícil de gravar, né Reconciliação, assim Tem que parar de fazer isso, né É verdade, tá fio Olha só, minha barba é maior aqui do que aqui, velho Que horror Mas ok Ah, outra coisa Talvez eu faça um ask aqui no meu canal, ok Eu já tinha Mas agora eu vou realmente responder as perguntas Talvez eu faça um vlogete Aí vocês perguntam Por que você está usando óculos? Acho que eu já respondi isso, né Mas é porque eu estou dormindo mal Eu estou começando a fazer minha cadeira de motorista E eu estou acordando sete horas E tá muito chato acordar sete horas Eu tô muito cansado, tava procurando essa casa também Mas agora está tudo certo Eu tô com uma olheira gigante Mas isso vai se resolver quando eu dar uma boa bilata Uma boa dormida Que isso Mas então é isso Muito obrigado Era só isso que eu queria dizer Também deixe algumas perguntas aí pra eu responder no ask No próximo vídeo de vlog Não, não é? Não, não é? Tudo lindo Não tem que parar de fazer isso Porque eu não ia, né Gente Mas é isso E tchau E aí Legenda Adriana Zanotto